Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia de faxina por aqui, hoje é sexta-feira e eu vou começar faxinando o primeiro andar aqui de casa. Não sei se eu vou conseguir faxinar o andar de baixo e o de cima, se eu conseguir eu mostro pra vocês, mas eu tô pensando em dividir, porque como vocês sabem, aqui em casa é muito grande e aí eu acabo me matando pra fazer tudo num dia só. E gente, semana passada eu comecei a fazer crossfit e eu tô com as minhas pernas que eu não aguento. Eu tô com muita dor nas pernas, vocês não estão entendendo, com muita dor mesmo. Tá difícil assim de dar o passo, sabe? Nossa, pra baixar então, meu Deus, horrível, horrível. Mas eu vou tentar fazer a faxina, né, porque a gente tem uma ajudante que vem aqui em casa cada 15 dias, mas justo essa semana ela não vem, então acabou sobrando um pouquinho aí pra mim. Claro que o Bruno me ajuda quando ele pode também, mas hoje é sexta-feira e eu quero que a casa fique limpa pro final de semana. O Bruno até falou, ai amor, deixa pra amanhã, no sábado, que amanhã eu te ajudo, a gente divide as coisas, né, porque daí no sábado ele não tem tanta coisa pra fazer da empresa e consegue me ajudar. Mas eu falei, ah não, gente, eu quero passar o sábado descansando, eu quero passar o sábado já com a casa limpa e cheirosa, então eu assumo a responsabilidade de pelo menos aqui no andar de baixo deixar tudo organizado. Vamos lá, gente, agora são 11 horas da manhã, ainda não vou fazer almoço, vou mostrar pra vocês como que tá a casa. Aqui fora, gente, não tem muita coisa pra fazer, ó, o quintal tá limpo. Tem um caçolo dormindo ali dentro de uma casinha, é, tem um caçolo dormindo ali na casinha, então o quintal, só se até a tarde os cachorros fizerem xixi aí tem que lavar, mas por enquanto tá limpo. Aqui tem um pano que o Canela sempre enrola e aqui a sala tá assim, gente, tem calçados aqui que eu tenho que guardar, calçados aqui, tenho que aspirar o sofá porque tem um porco dormindo, ah não, um caçolo também, não é porco, mãe, é caçolo, tá louca, não é porco, é um caçolo, um caçolo dormindo no meu sofá que enche de pelo, gente, olha essa coberta que é minha, é da mamãe essa coberta, é da mamãe, você enche de pelinho, é, enche de pelinho a minha coberta. Então eu tenho que aspirar o sofá, aspirar o tapete também, tem bastante pelo no tapete, pra cá até tá de boa, ó, mas eu tenho assim, o meu problema mais é o chão, eu tenho que passar aspirador no chão, passar pano, aqui as casinhas dos cachorros, a Pérola já comeu uma etiqueta, e aí aqui tem passar um paninho nesse banheiro, tirar o pó aqui da mesinha e das coisas, eu quero limpar a escada também, porque como a escada é preta, fica muito o pelinho dos cachorros na escada também, aqui já tá o aspirador, aí aqui gente, acabou meu bolo hoje de manhã, sobrou só um pedacinho do meu bolo, e eu tenho que arrumar a cozinha, ó, não tem muita coisa pra lavar, graças a Deus, só tem tipo, né, copo e talher e prato, e daqui a pouquinho eu vou fazer almoço, só que aqui atrás gente, tá uma baguncita, olha, eu tenho bastante calçado pra lavar, isso está me dando uma desanimada, tudo isso aqui é calçado pra lavar, que a gente usou essa semana, então ficou aqui, tenho que recolher essa roupa e estender o que já está aqui, acabei de lavar uma maquinada de roupa, então eu tenho que recolher o que está seco, recolher essas meias, o meu sutiã também está seco, e é isso gente, lavar e também limpar o piso, e aqui, limpar aqui, que aqui tem xixi, tá vendo que tem xixi? Ali eu preciso lavar, então é isso gente, vamos lá! Eu decidi começar pela cozinha, pela louça, porque aí enquanto a louça fica escorrendo ali, secando, eu já vou fazendo as outras coisas e depois preparando o almoço também. Então bora lá gente, lavar essa louça, que é a primeira coisa que a gente já vai matar. Eu estou indo para a minha cabeça, eu estou esperando para alguém para me ajudar, E aí Eu estou indo para a minha cabeça, Gente, estou aqui fazendo um macarrãozinho com calabresa, enquanto isso, o Bruno está aqui me ajudando. Feliz, 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 está recolhendo a roupa e vai estender a maquinada de roupa que eu lavei, ele vai estender para mim. Gente, vamos lá, update para vocês, são 1h20 da tarde, E meu fogão eu limpei acho que faz em dois dias, mas eu vou ter que limpar de novo porque tem sujeira aqui, hoje depois de muito, muito, muito tempo, muitos meses, eu fiz uma batata frita, frita mesmo no óleo, nossa fazia meses que a gente não fazia. Aí tinha uma batatinha ali, eu quis terminar o pacote, aí eu fiz hoje que é sexta, mas nossa fazia meses que a gente não fazia nada de fritura. Aí aqui eu vou passar um pano ó, porque ficou um pouquinho sujo do fogão, mas aqui a pia já está organizada e a roupa também já está estendida. A roupa que estava na máquina, que eu falei para vocês que eu lavei, já está estendida. O Bruno estendeu para mim, eu só tenho que levar para cima isso daqui que está seco. E aqui eu tenho que lavar esses calçados também, tenho que passar uma água aqui, mas eu vou começar passando o aspirador lá na sala, enquanto essa louça seca aqui eu passo o aspirador na sala. Uma coisa que aí às vezes quando eu mostro o aspirador vocês perguntam é Tami, você não tinha um aspirador sem fio que você não usa mais e tal? E sim gente, eu tenho. Esse daqui ele é um aspirador sem fio da Electrolux, a gente comprou na Polishop quando a gente mudou para essa casa. Ele é sem fio e ele é muito bom, tá? Muito bom, muito potente também esse da Electrolux. Só que o problema é que a bateria dele, gente, foi para o pau assim. Ele dura tipo 10 minutos ligado, no máximo 15, assim, estourando, sabe? E para a gente numa casa desse tamanho, 10 minutos de aspirador não é o suficiente. Então o que eu fiz? Eu tive que comprar um aspirador um pouco inferior, esse daqui da Britânia. Ele é muito bom também, mas nem se compara com a potência desse. Né filha? Deixa a mãe explicar, dá licença. Dá licença, Pérola! Esse daqui ele também é bom, mas claro que não se compara com o da Electrolux, com o sem fio. Só que pelo menos você coloca ele na tomada e ele funciona quanto... Tudo bom, filha? E você coloca ele na tomada e aí você usa o quanto você quiser. O meu sonho era que esse sem fio tivesse uma opção de tomada. Seria perfeito, sabe? A opção de você carregar ele e usar sem tomada, mas se você quiser ter a opção de usar o fio. E não tem, né? Então, por isso que eu tenho os dois aspiradores. Então o sem fio, ele é maravilhoso para aspirar estofados, tapete, sofá, cadeira, poltrona. Ele é maravilhoso para aspirar estofados. Esse daqui da Britânia, ele não é tão bom para aspirar estofados. Então o que eu faço? Eu uso sem fio em 10 minutinhos para aspirar o sofá e o tapete. E o da Britânia com o fio para aspirar a casa. É dessa forma que eu tenho feito. Porque realmente não tem como eu usar esse da Electrolux aqui para carregar e fazer a casa toda, sabe? Ele realmente não dura. Então a gente teve que comprar uma opção com fio para poder aspirar a casa toda. E por isso eu tenho dois. Eu preciso de você, de você, de você, de você. Eu preciso de você, de você, de você, para mostrar o caminho. A luz não é a luz. A luz não é a luz. Ó, gente, mal terminei de aspirar o sofá, já acabou a bateria. Então é isso que eu digo, pra mim não vale a pena ter um sem fio se a bateria não dura o quanto eu preciso. Então agora eu vou ter que pegar o com fio pra aspirar o tapete. Então agora eu vou ter que pegar o com fio pra aspirar o tapete. When I go out, the light doesn't shine on me I fade out, it's all so new to me I need ya, someone to show me the way The light doesn't shine on me I go out, the light doesn't shine on me I fade out, it's all so new to me I need ya, someone to show me the way The light doesn't shine on me Shine on me, shine on me Shine on me, shine on me Shine on me, shine on me Shine on me Gente, terminei de aspirar a sala, a escada, o banheiro e a cozinha Então já tá tudo aspirado e agora eu vou limpar Ai, tô até com uma... acho que um pozinho aqui no meu olho Agora eu vou limpar, gente, esse banheiro aqui Esse aqui é o tapetinho que tá no chão, depois eu vou trocar E aí eu sempre limpo o vaso, gente, com um desses pato aqui Que tem essa cabecinha torta, sabe? Então como é que eu faço? Eu ergo Ai, peraí que eu vou ter que... deixa eu tentar tirar aqui E aí eu jogo sempre assim, ó No vaso inteiro, tá? Jogo ele, o bom da cabeça é que ele entra aqui embaixo do negócio Então eu jogo assim E aí eu deixo escorrendo e deixo um pouco aqui desinfetando, tá? Então eu deixo uns 10 minutinhos e depois eu venho com aquela escovinha lá Escovo dentro, jogo a descarga e tá desinfetado, tá bom, gente? É assim que eu lavo o vaso por dentro Tem gente que esfrega com a esponjinha, né? Tipo, esponja amarela e tal Eu não, eu faço geralmente dessa forma Porque, lembrando, essa é só uma faxina de manutenção Semana passada veio a nossa ajudante Semana que vem ela vem de novo Então essa parte de esfregar o banheiro, coisa mais detalhada, é ela que faz Então eu só faço assim pra realmente o vaso não ficar com cheiro, né? Não ficar sujo até semana que vem Ai, cansei, hein? Vamos passar pano agora? Vou passar pano na sala e também na cozinha E na escada Porque eu nem ia limpar a escada, gente Só que não adianta, né? Ficar muito pelo dos cachorros Então eu vou passar pano na escada também Vou passar pano aqui O bom é que é bem fácil de passar pano aqui em casa Eu vou, inclusive, usar o Mop hoje Então já enchi aqui o meu Mop Até a marca, né? Ali onde ele marca que deve encher E eu vou usar esse desinfetante lisoforme de lavanda Eu gosto bastante do lisoforme Tem uma embalagem roxa É, roxa não Laranja Que é a embalagem tradicional E essa branca com roxinho aqui É a de lavanda Ela mata 99,9% dos germes e bactérias, né? Aqui diz que é recomendado por médicos para desinfetar a casa Então eu vou usar esse daqui hoje Bora lá Tchau Gente, esse negócio aqui, ó, é muito traiçoeiro. Agora eu não bato mais a cabeça, que faz três anos que eu moro nessa casa. Mas quantas vezes que eu fui limpar aqui embaixo e... Tô, que tem a cabeça aqui. Não! Todo mundo que veio aqui em casa, a gente já fala, cuida com a cabeça e bate na escada. Que é certeza. Todo mundo que veio aqui em casa, bate a cabeça ali embaixo. Gente, já deixei aqui, ó, o que eu falei pra vocês, o desinfetante, né? Agora eu só esfrego assim. E pronto! Gente, terminei a cozinha, a sala, o banheiro e a escada. Então agora sobrou a lavanderia e tem muito calçado pra eu lavar, gente. Muito calçado pra eu lavar, socorro! O que acontece? É tipo assim, que nem ontem eu usei esse tênis pra ir na acupuntura. Tá sujo? Não tá sujo, mas tá com poeira. E eu não guardo nada no meu guarda-roupa e no meu closet que eu tenho usado na rua. Eu posso usar, sim, o tênis pra ir daqui até a esquina. Quando eu voltar, eu vou colocar na lavanderia. Eu não guardo calçado com poeira de rua. Não guardo calçado sujo de jeito nenhum. Então aqui tem muito calçado pra eu lavar. Eu vou passar tudo isso daqui pra cá, deixar tudo amontoado. Inclusive aqui tem pano de chão, tá bem sujo. Eu vou botar na máquina, bater também. E aí eu vou começar a lavar esses calçados e vou colocar outros panos aqui pra eles irem secando e escorrendo. Que daí, mais tarde, quando tiver seco, eu posso guardar. Ai, gente. Vamos lá que tá quase no final. Minha roupa tá aqui secando. Então a roupinha vai ficar aqui. Eu até ia lavar mais, mas tô com um pouco varal aqui. Eu não quero colocar o varal de chão. Inclusive, eu acho que antes de lavar aqui, eu vou lavar lá fora, que aí já vai secando. Então lá fora, geralmente eu passo desinfetante e deixo agir um pouco. E depois eu passo o rodo, água com depois o rodo, né? Pra tirar o excesso de água. Então, acho que é isso que eu vou fazer. Gente, já terminei lá. Então agora, vamos começar a lavar os calçados. Nossa, que torto que tá, gente. Desculpa. Deus, vocês estavam em cima do degrau ali, gente. Coitado de vocês, tava um manco. Agora, vou começar a lavar os calçados. Porque tem muito tênis. Como eu falei, eu comecei no crossfit e todo dia eu tô indo com tênis diferente, né, linda? Então, olha, tem um, dois, três, quatro, 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 cinco tênis meus. Bem louca, né? E chinelo tem quatro aqui. Não sei pra que tanto chinelo, que daí suja. Em vez de lavar, eu pego um limpo, né? Aí vai ficando, vai ficando, vai ficando. Então, já vou até começar pelos chinelos. Tem chinelo de brumo. Tem de tudo, gente. Socorro, sandália. Bora lavar isso aqui, então. Tem de tudo, gente. Ai, ai, gente. Minha mão chega a estar enrugada. Parece aquelas mãozinhas de senhorinhas enrugadinhas, ó. De tanto mexer na água. Quando vocês perguntam se eu uso os calçados que eu tenho no meu closet, tá aqui a resposta. Eu acho que do Bruno tem quatro ou cinco pares. O resto é tudo meu. Terminei, gente. Ai, glória a Deus. Tô com uma dor nas costas que vocês não imaginam. E agora eu vou só passar um pano aqui no chão. Aí aqui também, ó. Já tá secando. Que eu passei o rodo e tal. Então, ó. Já tá secando também. Só passar um pano aqui nesse chão e finalizar. Gente, tá tudo em ordem. Tirando que tem o Fabrício, que é esse polvo aqui, que eu comprei pra Pérola. Mas quem ama brincar é o Canela. Então deixa ele aqui mesmo. Mas, ó. Tudo... É... Meu chinelo tá fazendo até barulho. Vou tirar. É... Ficou tudo sem pó, sem pelo. Passei aspirador, passei pano. Aqui também tudo certo. Minha bolsa tá aqui porque eu vou no mercado agora. Isso daqui eu vou levar pra cima. Que é um rastreio de correio. E o meu óculos de sol. Parece que tem criança em casa que tem brinquedo espalhado, né? Mas é os brinquedos dos cachorros. A gente deixa pra eles se entreterem. Banheirinho limpo. Escada limpa. Aqui também. Tenho que levar o meu tripé pra cima. Só vou guardar aquela panelinha ali. Que ficou. Mas no mais, gente, tá tudo certo. Olha só aqui também. Eu deixei aqui escorrendo os baldes pra secar, né? Eu sempre deixo virar de cabeça pra baixo pra secar. Não guardo molhado. Aí aqui os calçados eu vou deixar secando. Minhas roupitas penduradas. Quintal limpo. Tudo certo, gente. Gente, levem a sério essa cara de louca, por favor. Vim me despedir de vocês. E queria, inclusive, deixar uma mensagem. Deixar um recado pra vocês. Que eu sei que ninguém gosta de fazer serviço de casa. Eu também não gosto. Se eu pudesse, eu teria alguém todo dia na minha casa cuidando da casa pra mim. Mas eu aprendi a enxergar as coisas diferentes, sabe? Então hoje, por mais que eu não goste de esfregar banheiro, por mais que eu não goste de passar pano, por mais que eu não goste de lavar 250 pares de calçado do jeito que eu lavei, eu comecei a enxergar, tipo assim, que bom que eu tenho tantos calçados pra lavar, sabe? Ontem, se eu não me engano, eu tava muito cansada, assim. E aí a gente almoçou. E aí eu subi e resolvi um negócio. Quando eu desci, tinha toda aquela mesa do almoço pra tirar, sabe? E aí eu pensei, puxa, bem que o Bruno podia fazer pra mim. Eu tava fazendo outras coisas, mas ele ia sair de casa pra trabalhar. E aí ele tinha... Nossa, ontem o Bruno, coitado, tinha... Saúde! Então ontem ele tinha um monte de coisa pra fazer, eu não tinha como pedir pra ele, porque ele ia ter que sair de casa. Então, assim, quando eu desci a escada e dei de cara com a cozinha, com aquele tanto de coisa pra arrumar, né? Mesa do almoço pra tirar, louça pra lavar, cozinha pra limpar. Pensei, bah, cara, que saco ter que fazer isso, né, todo dia. E aí parece que o Espírito Santo, assim, cochichou no meu ouvido, sabe? Ele falou, agradeça porque você tem alimento na tua mesa e agradeça porque você tem um noivo pra comer contigo, sabe? Então isso é muito grato, assim, quando a gente começa a enxergar as coisas de outro ângulo, sabe? Eu lembro do quanto eu esperei, assim, do quanto eu queria ter a minha casa, do quanto eu queria ter o meu noivo ou meu marido, que seja, hoje a gente é considerado casados, né, só falta o papel. Mas eu lembro o quanto eu queria realmente ter um companheiro, o quanto eu queria ter a minha casa, o quanto eu queria ter a minha vida, assim, com a minha família. E hoje eu tenho. Então, quando eu tenho que passar um pano no chão, quando eu tenho que organizar o que tá bagunçado, quando eu tenho que tirar a mesa, quando eu tenho que lavar os calçados, eu tento sempre olhar por esse lado. Puxa, que bom que eu tenho louça pra lavar, porque é sinal que eu tive comida em casa. Puxa, que bom que eu tenho milhões de calçados pra lavar, sinal que eu tenho condição de ter vários calçados. Tem pessoas que não têm. Então, que a gente comece a praticar a nossa visão de outro ângulo, né, começar a enxergar as coisas de outro ângulo. Não só na reclamação, no cansaço, no quanto a gente tem que limpar a casa todo dia, porque é enxugar gelo, né, nunca acaba. Mas sinal que se tem bagunça, tem vida ali dentro. Então, deixo essa mensagem pra vocês. Claro que eu gostaria de ter ficado sem fazer nada o dia inteiro, né, mas glória a Deus que eu tenho a minha casa pra cuidar, que eu tenho um noivo, que eu tenho comida, que eu tenho calçado, que eu tenho tudo. E principalmente, condição e saúde física e mental pra cuidar da minha casa. E essa é a mensagem que eu deixo hoje pra vocês, tá bom, gente? Então, cuide da sua casa, cuide do seu lar com todo o seu amor e carinho, cuide do seu esposo, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, até dos seus pets. Eles também são especiais. Os meus estão dormindo ali fora enquanto eu limpo, mas já já vou abrir a porta pra eles virem aqui comigo. E é isso, gente. Um super beijo, Deus abençoe você. Se inscreva no canal, por favor, não perde a oportunidade de conferir os novos vídeos de segunda a sexta, 11h30 da manhã aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!